Fala aí galera, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Matinho e vamos lá, vamos começar aqui mais um vídeo no canal Mais um vídeo aí que a gente vai testar um novo lançamento no Clash Royale A gente vai jogar aí com os novos espíritos de cura, carta que substituiu o feitiço de cura que tava bem esquecido dentro do jogo Mas sinceramente eu acho que, de minha primeira impressão, eu acho que essa carta dificilmente vai estar encaixando nos decks atualmente Por quê? Se você for ver, ele vai estar disputando espaço com os esqueletinhos e também espaço com o espírito de gelo Os esqueletinhos são uma das melhores cartas defensivas do jogo, uma das melhores distrações e uma das melhores cartas de ciclo Justamente porque ele consegue dar mais de 200 danos por segundo, caso você coloque pra counterar um gigante, counterar um golem, counterar uma mini peca que seja E ao mesmo tempo também que tanque 3 hits individuais de tropas que não dá dano em área, por um de custo E também o espírito de cura vai estar disputando espaço com o espírito de gelo Que faz basicamente a mesma coisa que o espírito de cura, porém, temos um porém O espírito de cura, ele não congela Então, ele só cura, ele é um espírito de cura, ele não é um espírito de gelo O problema disso é que se você coloca o espírito de cura para parar, é uma tropa que... Cara, uma tropa que esteja atacando o seu corredor Se você colocar o espírito de gelo, o espírito de cura peda suporte no corredor O tempo congelado, cá entre nós, que o tempo congelado da tropa seria muito bem... É muito bem um tempo que a tropa para de te atacar, querendo ou não, acaba, entre aspas, mitigando o dano que o corredor sofre Não necessariamente sendo necessário você curar o corredor para que ele dê mais hits E é até mais interessante o congelamento do espírito de gelo do que a cura do espírito de cura Porque se você tiver um outro suporte, o tempo congelado, você consegue ajudar a sua tropa a matar a tropa inimiga Ou até mesmo ajudar a sua própria torre a matar a tropa inimiga Isso o espírito de cura não faz Ele é uma carta puramente ofensiva Ainda assim, não é tão bom quanto o espírito de gelo por conta do congelamento A única aplicação que eu encontrei, por enquanto, para o espírito de cura Seria para curar os porquinhos reais Eu tenho aqui com vocês um deck de porquinhos reais que a gente vai dar uma testada Um deck de porquinhos reais com espírito de cura, mega servo, entrega real, golem de gelo e mini peca Uma outra possibilidade de a gente estar usando bem os espíritos de cura seria com os bárbaros Porém, a gente não vai usar os bárbaros agora, talvez a gente pode testar mais para frente A ideia mesmo vai ser usar os porquinhos reais Então vamos lá, são várias cartas que eu nunca tinha utilizado no push Então a gente vai ter que jogar em grande desafio A gente tem espírito de cura e os porquinhos reais, na verdade Então vamos lá, cara, vamos puxar uma partidinha e ver como que a gente se sai E mostrar para vocês exatamente o que eu quero dizer, né Com essa análise inicial sobre espíritos de cura Que ele é uma versão piorada de espírito de gelo ofensivo E é uma versão extremamente piorada de esqueletinho Uma versão extremamente piorada de espírito de gelo defensivamente Bom, galera, então vamos lá, a primeira partidinha foi encontrada Vamos ciclar os esqueletinhos atrás E ao que parece, temos aí um amigão jogando com o príncipe das trevas Com o príncipe das trevas, vamos fazer isso aqui, entrega real Entrega real vai ser bem interessante Eu vou colocar aqui também o mega surf E Notem que Se eu tivesse espírito de gelo, isso aqui seria mais interessante Vai calmar lá, vamos fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui Daqui a pouco eu explico Bom, é uma interação que o espírito de gelo teria com o espírito Com o príncipe chegando por ali Eu não precisaria sacrificar o espírito de gelo Para que ele defendesse bem E, meu Tá entre nós que o lugar do espírito de cura nesse deck Daria muito bem o espaço para o espírito de gelo A gente poderia colocar mais longe E ajudaria tanto a counterar a horda de servos Quanto também ajudaria a counterar o príncipe que estava chegando na torre A única coisa que o espírito de cura faz igual o espírito de gelo É você simplesmente chegar na torre E dificilmente a gente consegue encontrar um bom valor Para o nosso espiritinho Aproveitar, né? Mas vamos lá Vamos ver se a gente consegue fazer uma boa jogada com espíritos de cura E porquinhos reais Vamos fazer aqui, ó O combustão chegando Porquinhos reais com espíritos de cura Porquinhos reais separados Para a gente não se classifica facilmente E, mano Isso aqui Dá muita vida Para os porquinhos reais Dá muita vida Mas se você for comparar com o corredor Ele não dá tanto assim Por isso que Eu imagino que A nossa única esperança de fazer funcionar Essa carta É pelo porquinho real Porque o porquinho real Ele divide toda a vida dele em quatro, né? E por isso que Acaba sendo interessante E talvez mesmo até a única Opção viável De a gente estar tirando eles nos decks Vamos lá Mais um combo de porquinhos reais Com espíritos de cura Isso aqui é bem legal Porque a gente consegue É... Mitigar um pouquinho O dano... O dano em área Do nosso amigo Príncipe das Trevas E bora que bora, cara Primeira partidinha A gente conseguiu Fazer funcionar muito bem Nada que Sinceramente Nada que A cura Tenha sido Assim Extraordinária Se bem que Nossa Curou bastante ali Curou bastante o... Acho que foi o golem de gelo Que tava sendo Calterado pelo... Curou bastante Mas eu não sei, gente Eu não sei Os pontos baixos Nessa carta Eu acho que Sobensai muito mais Aí os pontos positivos Cartas de um de custo Eu acho que Precisam Precisam Cartas de baixo custo Principalmente Não só cartas de baixo custo Precisam pegar mais valor defensivo Não tanto valor ofensivo, né? Mas bora lá, cara Tamo só na primeira partidinha Partiu puxar mais uma partida Vê como que Vamos ver mais interações Principalmente contra decks de príncipe Espírito de cura Acaba sendo pior que Espírito de gelo Claramente Porque a gente precisaria parar o dash A gente teve que sacrificar ali a carta Que foi uma interação meio chatinha Mas O tanto que curou Curou uns reais Foi até que satisfatório Vamos ver se a gente consegue fazer Mais algumas jogadinhas interessantes Amigão lá Chegou com a pecona De um lado Eu vou usar os porquinhos reais Infelizmente Nossa Vou ter que usar aqui, ó Um terremoto E vamos curar Vamos curar aí a galera Meu, se ele não counterar isso aqui Meu Deus Eu consegui curar muito Tá Tá bom Devo admitir que Essa jogada de Espírito de cura Acabou Dando Dando Muito bom A gente pegou O valor perfeito Do Espírito de cura Cara, a gente conseguiu Praticamente recuperar A vida inteira A gente recuperou Praticamente a vida inteira Dos dois porquinhos reais Que estavam Enculados na torre Ok Ok, ok, ok Vamos ver aqui Eu vou Mandar Um terremoto Pra counterar Essa tesla E dar um pouquinho de dano Na torre que tá quase caída Beleza Aqui a gente conseguiu Dar bastante dano O que a gente vai poder fazer Amigo, tá jogando Com deck de pecona Né Deck de pecona Sempre golenzinho de gelo Golenzinho de gelo Faz uma boa defesa Vamos lá Pequinha linha atrás Vamos de Espíritos de cura Espíritos de cura Vamos de porquinhos reais E combar Espíritos de cura Logo atrás Olha só Consegui dar Bastante dano Com os porquinhos reais Os esqueletinhos Acabam meio que Separando bastante o dano Então a gente consegue Também utilizar Bastante o efeito De cura em área Nude entrega real E Tudo ótimo né Tudo ótimo Minipeca aqui Enquanto o inimigo Não tem O exército de esqueletos Eu acho que a gente consegue Pegar um bom valor Com essa minipeca E a minipeca lá Vai chegar na torre Ótimo Cara, beleza Ele tem um balão né Ok Amigão chegou com o balão Vamos parar com Com o mega servo Nem vou precisar responder Esse exército de esqueletos Eu acho que só Um espírito de cura Já faz o bom trabalho Tudo ok Tudo ok Torresinha garantida E Será que a gente ainda tem Escoroando? Acho que tem escoroando É difícil hein Vamos lá Esqueletinhos Doem de gelo E a nossa chance É o seguinte Terremoto E espírito de cura Vamos lá Dando bastante dano Infelizmente não tive O suficiente Para usar o terremoto Assim que ele usou Os esqueletos Mas duas corobas Ok ok Impressionantemente Cara eu tô impressionado Eu tô impressionado Eu tô bem surpreendente Que você pegar bastante valor Com o espírito de cura Mas querendo ou não São aí as primeiras partidinhas De um grande desafio Então o pessoal não estava Assim no mais alto nível Convenhamos Porém a gente vê que tem o potencial A gente tem o bom potencial Em decks de Porquinhos reais Ok Vamos lá Vamos usar o terremoto Para counterar Esse Morreu de goblins E vou colocar aí Nosso espiritinho Para o outro lado Eu já testei no push Apesar do nosso espírito de cura No push level 11 Tentei usar Três mosqueteiras E eu tentei usar também Corredor E sinceramente Eu acho que Assim Em três mosqueteiras Até que parece interessante Você usar Porque Veneno Caltera Tal 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 Mas Cara Não acho que Vai funcionar muito bem Por quê? Porque em deck de três mosqueteiras Você acaba utilizando bastante Vamos fazer essa defesa aqui Rapidinho Em deck de três mosqueteiras Você acaba tendo que aproveitar bastante Nossa Eu vou ter que Tancar aqui E eu vou ter que usar ali A mini peca O que eu tava falando De três mosqueteiras Você acaba precisando bastante De um físico rápido Geralmente você vê deck de três mosqueteiras Com esqueletinho E espírito de gelo E se você quiser colocar O espírito de cura Você tem que sacrificar Ou O dano por segundo Ótimo Perfeito Que o esqueletinho tem A distração que o esqueletinho dá E também Você teria que Talvez Sacrificar Aí O O congelamento Que o espírito de gelo tem Também muito forte Defensivamente Sem contar também Que o efeito de cura Do espírito de cura Não é 100% garantido Se o inimigo simplesmente Taca um foguete Taca um relâmpago Taca uma bola de fogo E você não tem Nenhuma tropa Para que o espírito Simplesmente pule Então não é consistente Simplesmente não é consistente Para decks de Dezmosqueteiras E a cura é muito fraca Para decks De corredor Gigante Golem E é por isso Que É meio meh Mas vamos lá Vamos fazer isso aqui Colocar um corredor Curar aquele Aquele porquinho Aquele porquinho ali E Preparar Calma lá Aqui Preparar E entrega real Para tomar Um pouco dano Não Cara É muito difícil De você ter um reflexo Rápido o suficiente Para não tomar dano ali Mas enfim Vamos lá Vamos fazer isso aqui Vamos distrair a galera Colocar ali O que? Os pisos de cura Para curar ali O mega servo E eu acho que Contra bait Não vai ter escapatória Galera Contra bait Não vai ter escapatória A gente tomou Bastante dano E Primeiro Jogador Nesse jeito Que a gente caiu contra Vocês viram Que a gente não conseguiu Pegar valor nenhum A gente não conseguiu Pegar valor nenhum Com um espiritinho Que seria muito bem utilizado Se a gente tivesse O congelamento Do príncipe Mas nem assim Mas nem assim Eu acabei A gente iria perder Mesmo Mesmo que a gente Tivesse uma outra avaliação Aí do deck Não foi Copa dos Espíritos de cura Mas não sei As minhas primeiras impressões Aí dessa carta Eu acho que Deixou um pouco A desejar Deixou um pouco A desejar Porque A ideia mesmo Da Supercell Acho que nas explicações Na hora que eles lançaram A carta É que seja Uma carta Que você possa Reagir Assim como Ter uma questão De se você jogar bem Você conseguir pegar Bastante valor Com o Espírito de cura Então tem uma chance Do inimigo dar counterplay Ao contrário do feitiço de cura Que você colocava direto Não tinha muito como dar counterplay Você colocava direto ali na torre Então colocando O feitiço de cura E o Espiritinho de cura O inimigo pode redirecionar E controlar Aonde você vai Estar curando as tropas Ou então até mesmo Tentar redirecionar Tentar dar outplay Dá uma certa recompensa Caso você consiga fazer Uma boa jogada Porém essa recompensa Eu acho muito fraca Não ajuda tanto assim A gente consegue As duas partidas Pegar o valor legal Mas não é o valor Que faz a diferença A gente poderia muito bem Utilizar um poder Mais defensivo Pra ter uma partida Mais controlada Do que simplesmente Cara conseguir dar Bastante dano É a mesma ideia da Fúria Você consegue sim Fazer um ataque ótimo Às vezes funciona muito bem Porém é uma carta Que fica morta no deck E você não consegue Aproveitar tanto assim Pelo menos essa aqui Foram as minhas primeiras impressões Com nova cartinha Espíritos de cura E é isso Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Galera Brigadão Se você gostou do vídeo Não se esquece De deixa o like Você pode sempre empenhar Na loja Usando código atin E é nóis Valeu valeu Tamo junto Até o próximo vídeo Falou Falou Tchau